Abra a janela, chama a família pra ver Um novo Brasil que nasceu pra você É mais verde e amarelo, mais bonito e sincero O mais belo país que sonhamos pra viver Hoje a gente tem motivos para crer Pra sorrir, trabalhar, voltar e vencer O que a nossa nação, pátria amada Brasil Agora é mais forte, mais belo, mais justo, é mais gentil Erga essa bandeira e grite com orgulho Deus acima de todos e o nosso Brasil acima de tudo Porque a nossa nação, pátria amada Brasil Agora é mais forte, mais belo, mais justo, é mais gentil Erga essa bandeira e grite com orgulho Deus acima de todos e o nosso Brasil acima de tudo Que Deus abençoe essa grande nação Dos filhos das pessoas, mãe, gentil, pátria amada Brasil Amém 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 Amém